Em 14 de junho de 1985, o avião voo número 847 foi sequestrado. Este é um relato do que houve nos dois dias seguintes. Apesar de Israel estar começando a retirar suas tropas, ainda existem pontos de lutas remanescentes, onde existe sempre o perigo dos caminhões-bombas suicidas dos chiitas. Os chiitas do Líbano. Olha, é melhor andar depressa. Vamos nos atrasar. Eu sei. Cadê o Métion? Está procurando os sapatos. Querido, eu coloquei o itinerário da mamãe no espelho. Eu sei. Voo 217 Munique, chegando às 6h45. Isso. Melhor sair mais cedo, porque o trânsito vai estar ruim quando chegar no aeroporto. Está bem. Cadê o meu relógio? Na gaveta do lado da cama. Aposto que sua mãe concordaria comigo. Isso não é aposta. Ninguém devia voar para o Oriente Médio. Olhe as notícias. Não é o Oriente Médio. Estou voando para Atenas. Não é mais o mesmo lugar que costumávamos visitar. Olhe, eu me preocupo. Eu sei. E é por isso mesmo que eu amo você. Não vai comer cachorro-quente a noite toda. Tem bastante comida no freezer. Sua mãe gosta de cachorro-quente. Minha mãe gosta de mimar o Métion. Eu disse que ela gosta. Vou a 5 mil milhas para fazer isso. Quem foi que disse que eu sou mimado? Não sou. Talvez o Mookie seja. Mas eu não. Pegou o sapato errado. Só encontrei esse. Então, na sala onde você deixou. Já procurei lá. Procurei de novo. Só que dessa vez sem a ajuda do Mookie, tá bom? Filhão, estou atrasada. Nossa senhora. Ai! Ah! Médio! O Médio ataca de novo. Eu... Ia esperar o seu aniversário, mas não posso. Quero dizer que gostou. Ah, é muito bonito. Atenas, 14 de junho, 7h30 da manhã. Voo 847 chegando do Cairo, portão 116. Para aqueles com destino a Roma e Londres, o avião partirá em uma hora. O problema existente aqui são os prisioneiros chiítas capturados por Israel durante sua retirada do Libra. 500 dos 1.200 prisioneiros trazidos pela fronteira já foram soltos por Israel, seguindo sua própria política. A agressão internacional tem aumentado o sentido da liberdade para os 700 prisioneiros restantes. Só um dia de descanso? Como é que alguém pode conseguir um bronzeado? Ora, ora. E pense bem, em que outro emprego você pode se bronzear? Que tal salva-vidas? Salva-vidas? É. E não precisa de muita roupa. É isso aí. Distribuição Columbia Pictures Television. Versão brasileira Herbert Richards. Eu sinto muito, não há nada que possamos fazer porque o avião já está anotado. Toma-se. Sim, embarcaremos em alguns minutos. Se puder, por favor, esperar a fila. Preciso de quatro braços. É, deve ser difícil.